O Ministério da Educação vai suspender o vestibular de mais de 200 cursos no ano que vem. Vamos à Brasília saber os detalhes com o Elton Lopes? Boa noite, Elton. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. O ministro Aloysio Mercadante anunciou hoje em entrevista coletiva que vão ser suspensos mais de 200 cursos de instituições que não obtiveram desempenho satisfatório nas avaliações do Ministério da Educação pela segunda vez consecutiva. Além do vestibular suspenso, as instituições podem ser penalizadas com a redução do número de vagas nesses cursos mal avaliados. A relação com o nome das instituições que devem ter o processo seletivo suspenso vai ser divulgada na próxima quinta-feira. E se você tem uma ação tramitando na Justiça e quer fechar um acordo, a hora é essa. Já começou a Semana Nacional de Conciliação. É um esforço do Judiciário para reduzir o estoque de processos. 92 milhões. Este é o número de processos que tramitam hoje na Justiça brasileira. Para tentar agilizar o andamento dessas ações, o Judiciário promove mais uma semana de conciliação, quando as partes envolvidas são chamadas para tentar uma solução para o conflito. Só no ano passado foram fechados mais de 175 mil acordos. Os números foram apresentados pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Joaquim Barbosa, na abertura da oitava Semana Nacional de Conciliação, que já começou e vai até sexta-feira. Só no primeiro dia, quase mil audiências foram agendadas. Soluções alternativas para os conflitos existem, elas têm um apoio do Poder Judiciário e precisam ser cada vez mais utilizadas. Nem todo o processo necessita terminar com a sentença. Nem sempre a sentença traz satisfação às partes, enquanto que com a conciliação nós temos um êxito de 100% de satisfação. Quem tem uma ação na Justiça e quer fechar um acordo, deve entrar em contato com o núcleo de conciliação do seu Estado ou município. E o cidadão já conta com um novo aliado para ajudar no controle dos gastos públicos. Um portal reúne informações sobre as finanças dos Estados. Quanto foi aplicado em educação e saúde? O Estado tem recursos para a conclusão das obras prometidas? Por que falta saneamento básico se o dinheiro já foi liberado? As respostas para essas e outras perguntas estão neste portal lançado pelo Senado. Aqui é possível ter acesso às finanças de todos os Estados, consultar dados socioeconômicos. Tudo em um só lugar, de maneira organizada. E não é preciso ser nenhum especialista para entender como o dinheiro do contribuinte está sendo aplicado. Um guia rápido orienta a navegação. O portal Dados Federativos será atualizado pelo próprio Senado. A ideia é essa, é agregar valor. Esses dados já existiam, não são originariamente produzidos por nós. O nosso trabalho em termos de agregação de valor e de prestação de serviço público foi selecioná-los, reuni-los e colocá-los à disposição da população utilizando uma interface bem simples, bem agradável, bem simpática e de fácil utilização. Para este professor de economia da Universidade de Brasília, sites como este ajudam no controle social sobre os gastos públicos. Se a gente for analisar bem a Receita Federal arrecada, a Secretaria de Fazenda arrecada e o Tesouro Nacional executa o orçamento, mas vai tentar entender isso, o dinheiro lá no meu município, isso é muito complexo. Esses sites, esses mecanismos sociais, eles têm simplificado as coisas, eles têm mostrado, hoje você pode clicar no seu município, o que foi gasto com educação no mês passado. Você tem essa informação. São esses os destaques de hoje aqui da Capital Federal. Novas notícias de Brasília você terá nessa terça-feira, logo pela manhã, no Amazônia News. Em Boa Vista, a capital roraimense encerrou na última sexta-feira o recadastramento biométrico. 84% do eleitorado realizou a atualização. Mesmo assim, mais de 29 mil eleitores que não compareceram aos cartórios eleitorais terão seus títulos cancelados a partir dessa segunda-feira. Ele foi positivo, né? Embora falte 29 mil pessoas para fazer o recadastramento, ele foi positivo. Nós alcançamos 84,23% do nosso eleitorado. Essas pessoas que não realizaram o recadastramento, o que acontece com elas a partir de agora? Estão, a partir de hoje, estão com o título cancelado, né? Depois, nós estamos, o cartório está fechado essa semana para reestruturar o atendimento e a partir do dia 9 estará reaberto para que o eleitor que está com o seu título cancelado procure o cartório para regularizar a sua situação. E no interior, quando é que começa o recadastramento biométrico ou não vai haver? Não, não haverá recadastramento no interior. Não há tempo hábil para que seja feito. Existe um planejamento, mas nada definido para depois da... Após a conquista do projeto de licitação para a regulamentação dos mototaxistas, que está em processo de legalização, a categoria vai ganhar um centro recreativo de esportes. A primeira fase da construção já teve início. Para a categoria, a obra é mais uma conquista. Na oportunidade, as famílias terão a oportunidade de trazer seus filhos, suas famílias, para se divertir um pouco. Será uma área de lazer a mais em Manaus, dentro do projeto dos mototaxistas, para toda a família. Em solicitação desde 2010, a obra que faz parte de uma proposta de emenda parlamentar que prevê a construção do Centro Recreativo de Esporte e Lazer da União Estadual dos Mototaxistas e Motofretes do Amazonas, teve a ordem de serviço assinada nesta segunda-feira. É um compromisso antigo, já acho que de mais de 3, 4 anos que a gente firmou com os mototaxistas e alguns problemas aconteceram no meio do caminho. O objetivo é fazer com que este projeto vá muito além do que um centro de lazer e cultural, que seja também um centro de formação, desenvolver aqui, construir aqui uma escola onde eles possam ter cursos de formação permanente. Com um orçamento de 400 mil reais, a primeira etapa do trabalho será realizada durante 4 meses em parceria com o governo federal e estadual, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer. Para iniciar a obra, nos próximos dias nós estamos assinando a ordem de serviço e é uma forma do governo do estado, com apoio, com a emenda da senadora Vanessa também, e recurso do Ministério do Esporte, a gente vê que os mototaxistas têm trabalhado para se regularizar, eles vêm numa luta constante, a população tem visto e mostra que quando eles estão organizados, como estão no caso nessa cooperativa, eles conseguem benefícios. 480 associados devem ser beneficiados. O projeto Academia ao Ar Livre também vai ser implantado e visa proporcionar aos participantes atividades de hidroginástica e natação. Os 1.500 metros quadrados de área também vão permitir a construção de uma quadra de areia. Ou seja, uma estrutura feita não só para o mototaxista, mas para a comunidade e para as nossas famílias que a gente precisa. A gente pediu isso porque mototaxi às vezes não tem tempo de ir para uma academia e às vezes também o dinheiro é curto. A gente está convidando todo mundo a participar do que é nosso, isso não é só da União Estadual, são de todos os mototaxistas que são 3.000. O edital de legalização do projeto de licitação para regulamentação dos mototaxistas deve ser divulgado no próximo dia 10. Como parte da programação da Semana da Marinha, o comando do 9º Distrito Naval de Manaus programou para o próximo dia 7 de dezembro, das 8 da manhã às 5 da tarde, uma gincana de pintura sobre as atividades referidas à arma na Amazônia. Inscrições pelo telefone 21 23 4588 ou pelo e-mail secom.eru-3.mar.mil.br. E em instantes, número de multas oriundas do desmatamento na Amazônia é alarmante em Rondônia. Nós voltamos já já.